Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis de Moraes, Executivo dos Drinks. Estou hoje aqui com mais uma aulinha super bacana do nosso canal Drinks Tube Brasil. Lembrando que temos dois canais, o Drinks Tube Brasil, que é esse aqui, que é sobre drinks, materiais de bar e outras curiosidades. E o nosso canal Executivo dos Drinks, que é para você que é profissional da área, garçom, bartender, garçonete, comim. Quer saber um pouquinho mais sobre atendimento, vendas, como atender melhor, como se comportar desde o princípio de como carregar uma bandeja, como entrar em uma mesa, como montar uma mesa. O nosso canal Executivo dos Drinks também, que vai estar aí na nossa descrição, vale a pena ir lá e conferir. Bacana, bom? Hoje estamos aqui com a nossa aulinha materiais de bar, depois eu faço mais jamás no final. Eu vou falar sobre esse nosso amigo aqui, mas o que é isso, Denis? Chega mais perto. Estou adorando essa questão de ter que dar uma volta para lá e para cá, né? Que negócio estranho que tem essa molinha. Eu já vi pessoal de cozinha pegar para poder fazer craje neve, mas não. Bateu aqui, já mudou. É um strainer que nada mais é do que um coador para impedir que pedaços de frutas de gelo caiam no drink. Certo? Mas por que ele tem esse formato estranho? Eu não posso utilizar uma peneira e tal? Pode, mas fazer drink é uma arte. Tem um gramur, tem cliente no balcão, tem a técnica, né? Como eu já falei da coqueteleira, já falei do macerador, já falei da bailarina, já falei do mixing grass junto com a bailarina. E eu vou falar desse companheiro aqui, que é... Esse aqui é bem simples, tem alguns de aço inox com nomes bem difíceis até de falar, né? E tem com duas presilhas, tem com quatro presilhas, mas intuita o mesmo, que é coar o seu drink. Então nós temos aqui, olha aqui a nossa amiga bailarina. Temos aqui o nosso mixing grass, que eu já resfriei aqui o nosso mixing grass com a bailarina. E olha só que legal. O strainer, ele encaixa tanto no mixing grass como pode encaixar na boca da coqueteleira, tá bom? Bom, esse movimento aqui é por isso que tem essa molinha aqui que ajuda, você controla o que você quer deixar passar. A quantidade de líquido que você quer deixar passar. Então você tem pedacinhos de fruta, você pode fazer uma dupla coagem, que eu vou mostrar aqui também na nossa próxima aula, tá? Que é como uma outra peneirinha de inox embaixo, você faz a dupla coagem. Mas aqui estou mostrando apenas o mixing grass. Ele encaixa, se eu tivesse quatro presilhas, quatro presilhas encaixaria aqui também. Pode ser utilizado com o dedo assim, eu prefiro usar assim, porque eu tenho um controle maior dele. Onde que eu chego a molinha até onde que eu quero e faço a coagem. Então esse é o objeto bonito aqui, que pode ser de alumínio, pode ser de inox, pode ser caro, pode ser barato, né? Então, tudo depende de onde que você vai procurar, como eu já falei aí das coqueteleiras. E temos aqui, olha. Isso aqui eu resfriei o mixing grass agora há pouco com a bailarina, para fazer o vídeo sobre a bailarina. Já tenho aqui o líquido excedente, né? Que eu preciso tirar, senão vai aguar o meu drink. Então, olha aqui. O líquido foi, o gelo ficou. Se é algum outro drink, tem pedacinhos de fruta ou algo que eu não queira que vá, também pode utilizar isso aqui. E se tiver minúsculos, pedacinhos, você tem que fazer a dupla coagem, que eu vou fazer em uma próxima aula aí para você. Então, rapidinho, sem muita delonga, fazer o meu jabazinho aqui. Ficou aqui nossa aulinha para você que quer trabalhar na área, quer se profissionalizar, aprender um pouquinho mais. Para você que já é veterano e quer relembrar ou quer deixar sua sugestão, seu comentário aqui. Porque é o que acontece, o nosso canal acaba virando uma escola. Eu aprendo muito com as sugestões, comentários do pessoal. E com certeza, outras pessoas que vão visitar aqui o nosso canal, vai ler esses comentários. Então, eu chamo de complemento de estudo. Ou para você que não trabalha na área, não tem interesse, mas gosta de uma birita, gosta de fazer um drink. Quer surpreender aí o marido, a esposa, os amigos, né? Em um happy hour em casa. Chega junto com o nosso canal. Participem, dê o joinha. Temos o nosso curso online de garçom, logo, logo vamos ter o de coquetelaria. O de garçom tem certificado, tutorinho online. Temos o aplicativo de bolsa que vale tanto para profissionais ou como para quem tem interesse. É curioso, você aprende direto e celular. Tudo isso vai estar aqui na descrição, tá? E temos o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp Só Drinks. Você vai trocar ideia com os profissionais do Brasil todo e até fora do Brasil. Então vai passar o meu número aqui do WhatsApp, manda a sua solicitação, que eu mando o convite para vocês. E temos um outro WhatsApp também que chama Executivo dos Drinks, que é para quem quer se profissionalizar, entrar na área e trabalhar na área, que aí vai aprender sobre atendimento, vendas, desde o início de como trabalhar como garçom. E muito conteúdo importante também, não só para garçom, mas para a área da gastronomia. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima!